Entrevista com o meia Rafael Tavares, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Noroeste no domingo em Araraquara pelas quartas de final da Copa Paulista. Tavares, a primeira pergunta para você, o Samuel pede para você pisar mais dentro da área ou sua função seria ficar mais pelo meio em vez de descer tanto para o ataque? Cara, bom dia, bom dia primeiramente. A minha função era, com o Argel era uma coisa e com o Samuel está sendo outra porque o Samuel gosta que fica mais ali para preencher mais a área. Então para mim está sendo bom, para mim está sendo bom porque eu consegui ficar mais perto da área para conseguir chegar na área e finalizar em gol. E já com o Argel eu tinha que vir buscar bola, essas coisas para armar o time e com o Samuel está sendo diferente. Então para mim está sendo bom, estou chegando na área, a bola está sobrando então é continuar assim que até o final para as coisas derem certo. Tavares, agora o próximo jogo do Botafogo confirmado contra o Noroeste no domingo o primeiro jogo em Araraquara, na outra quarta-feira aqui em Iberão Preto. Como vocês estão encarando essa partida contra o Noroeste e também o fato de ter a torcida voltando ao estádio para poder ter torcida no próximo jogo? Cara, é um jogo muito difícil, que nem os outros porque quem vem jogar contra o Botafogo sempre vai dificultar para a gente porque eles querem estar aqui, porque o Botafogo é um time muito bom, um time grande, um time centenário. Então eles querem estar aqui, então cada jogo que a gente jogar vai ser um jogo difícil não importa quem seja, entendeu? E com a volta da torcida, eu acho que vai dar mais ânimo para a gente a gente vai correr um pouco mais e já quero pedir aqui para a torcida que vem aqui no estádio venha nos apoiar porque a gente precisa do apoio e se não der certo, no final da partida, vê o que faz se quiser criticar, critica se quiser xingar, xinga mas pelo menos na hora do jogo, apoia a gente porque a gente precisa da torcida apoiando a gente. Então, Marius, o que mudou no Botafogo no primeiro tempo do jogo contra o Velo? 0x0, para o segundo tempo 2x0 e várias chances criadas de gol o Botafogo poderia até ter vencido por um placar maior? Cara, eu acho que foi a dura que deram na gente a dura, eu estava no banco e no intervalo que o Samuel chamou a gente para estar entrando no jogo a dura que a gente levou, eu acho que fez nosso time despertou nosso time e a gente conseguiu entrar no segundo tempo sendo nosso time mesmo um time aguerrido, um time que briga então, eu acho que foi essa a diferença a gente brigou mais a gente brigou mais com os caras e aí conseguiu sair a qualidade do nosso time Tá, Marius, a última pergunta nos jogos anteriores, você não estava rendendo aquilo que era esperado de você tanto que foi para o banco no último jogo contra o Velo Clube você acredita que o jogo que você jogou contra o Velo no segundo tempo já te credencia a ser titular novamente? Cara, é o que eu falei eu estou trabalhando estou trabalhando, eu sei que não é fácil eu sei que vai ter dia que as coisas não vão dar certo como não estava vindo dando certo e agora contra o Velo Clube deu certo então é continuar trabalhando, focado cada dia trabalhar mais, trabalhar mais se o Samuel quiser optar para a gente estar começando titular eu vou estar à disposição e tentar sempre fazer o meu melhor para ajudar o Botafogo